É muito bonitinho, menino. Pode? Pode. Ele já chegou. Pode. Ele tá com medo. Cuidado com o pato dele, tá? Tá. Olha, Patrinho. É muito ruim. Esse é a bezerra. Acabou de nascer. É novinho de raiva, hein, Lalinha? Papai, ela quer, ó. É o bezerrinho, novinho, Lalinha. Bebezinho. Bebezinho. Olha aí, como é que é? Eu tô com medo, ele levanta aqui. Não, não. Esse preto é preguiçoso, moreninho, ó. Pretinho. Levanta, petinho. É só você botar no nariz dele pra enxergar, aí ele enxerga e deixa você dar a carinha. Cuidado, cuidado. Ele tá com medo. Ele enxerou e levantou, Alícia. Ele gostou, não. Ele tá em medo, Lalinha. Pode, menino. Calma. Acho que ele vai cuidar só por homem, por isso que é assim. O cheiro é mais específico. É. 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 É.